Então pessoal, esse aqui é o aquário plantado e eu vou falar desse aquário para vocês hoje, segue o vídeo até o final e eu quero explicar para vocês algumas coisas, alguns cuidados que vocês têm que ter para ter um aquário plantado. Se você não tiver esses cuidados, se você não prestar atenção nesse vídeo, se você não faz isso que eu vou passar para você agora, talvez o teu aquário não vá bem. Então segue o vídeo até o final, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, já deixa o teu like aí e pessoal, compartilha com o máximo de pessoas que vocês sabem que tem aquário, que querem entrar no mundo do aquarismo, tanto plantado quanto aquário jumbo, olha, estão vendo o jumbão aqui, tem o marinho ali do lado, tem o jumbinho ali, estou montando um aquário pequeno ali embaixo que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo ou talvez tenha até saído o vídeo dele quando vocês assistirem esse aqui, que é um aquário que cabe em qualquer canto, esse é menor ali, cabe em qualquer canto, vai ser um aquário plantado também e para quem está começando realmente e quer um aquário pequeno, ou até mesmo as pessoas que já tem aquário mais tempo, mas quer ter mais um aquário pequeno ali, um aquário daquele ali é top para estar montando, mas nesse vídeo aqui o assunto é esse aquário, 250 litros, tem que ter alguns cuidados a mais, tem que ter uma atenção a mais num aquário desse aqui, porque um aquário plantado, apesar de não ser um aquário high-tech, é um aquário low-tech, não é high-tech, é low-tech, ou seja, baixa demanda, é uma baixa tecnologia, mas, baixa demanda realmente, mas assim pessoal, tem que ter cuidados com ele e vou passar nesse vídeo aqui, então presta bastante atenção, comenta aqui abaixo se você tem um aquário já, se o teu aquário é plantado, se o teu aquário é um aquário mais artificial, com plantas artificiais, com enfeitos artificiais, ou se o teu aquário é um aquário mais natural, ou se o teu aquário é um aquário jumbo, ou se o teu aquário é um aquário marinho, ou se o teu aquário é um aquário que não tem bomba de oxigênio, não tem filtro, não tem parte da filtragem, se ele é um aquário autociclante, se ele é um aquário de beta, comenta aqui abaixo, ok? Pessoal, não vamos perder o foco aqui, né? Esse aquário é um aquário de 250 litros, ele tem esse tronco bem grande aqui, tem esse outro aqui, olha, que é uma raiz, né? Tem mais um aqui no canto, talvez não dê pra ver aí pelo vídeo. Tem bastante plantas, só que como um aquário de um metro, ele não tem assim, como posso explicar, ele não fecha de plantas, ele tem bastante plantas pra um aquário menor, mas pra esse aquário, que é 250 litros, um aquário de um metro, ele é pouca planta ainda, digamos assim, pra mim, né? Que eu gosto de um aquário que é densamente plantado, eu não curto muito aquário com poucas plantas, eu gosto do aquário mais densamente plantado, aquário que preenche o substrato, por exemplo, ou a parte de trás lá fique preenchida, veja que a parte de trás é uma paisagem, até já cogitei a hipótese de tirar essa paisagem de lá, mas ele vai ficar parecendo a parede lá atrás, e pra eu colocar na parte de trás um isofilme, um plástico, um plástico não, um papel contato preto, é bem complicado, porque o aquário tá cheio, o aquário é bem pesado, não tem como ficar mexendo aqui, essa estrutura, ela comporta esse aquário, mais um aquário de 200 litros ao marinho, mais dois samps, então não tem como puxar, mexer nessa estrutura aqui pra colocar o papel contato na parte de trás lá. Então, o motivo, no caso, de eu não ter colocado o papel contato é esse, eu só vou apagar, apagar não, desculpa, desligar a bomba aqui do aquário jumbo, porque... Se eu não desligar a bomba do aquário jumbo, fica muito barulho aqui, por causa da circulação da água. É, claro, tem como pegar e baixar aquele... a saída da água ali, a entrada da água no aquário no caso, né, pra não fazer muito barulho, mas eu prefiro deixar um pouco mais elevado, pra caso de alguma queda de energia, ele não retorna a água pela bomba. Vamos continuar aqui. Mas assim, a primeira dica que eu queria passar pra vocês não é nem a questão do cuidado com o aquário, não é a questão da filtragem nem nada disso, a primeira dica já é essa. O fundo do aquário é ideal que ele seja um fundo, na minha opinião, preto ou branco, ou até mesmo um azul clarinho. Mas assim, que destaque o layout do aquário em geral, que destaque os troncos, as rochas, as plantas, substrato, de repente você quer ter um substrato fértil, por exemplo, da aquax, que é um substrato com bolinhas pretas, até tem um pouco aqui na parte de cima, olha, tem bastante areia, mas tem um substrato fértil por cima, pouca coisa. De repente você quer ter um substrato assim, ou um substrato, por exemplo, da indusfarma, que ele tem mais um... ele parece uma terra. Então são substratos bem legais, são substratos bem bonitos, mas, dependendo do fundo que você vai colocar no aquário, o fundo de paisagem, ele vai tirar esse foco ali do substrato, do layout do aquário, porque vai tirar o foco, no caso, né? Assim, eu prefiro, então, na parte do fundo do aquário, colocar um fundo mais neutro. Como eu falei, um papel contato preto, papel contato branco, ou papel contato azul clarinho. Prefiro ainda papel contato preto ou branco na parte do fundo do aquário. Vai destacar bem as plantas. Se as suas rochas forem rochas searstone, que são rochas escuras, fundo branco destaca mais. Se as suas rochas são rochas brancas, como essas aqui, fundo preto destaca mais. Beleza? É a primeira dica, que já é na parte do aquário mesmo, que é o fundo do aquário lá. Questão do layout, pessoal. Eu não sou aquapaisagista, mas tem bastante tempo, muito tempo que eu estou no aquarismo, eu já montei vários e vários aquários, vários e vários layouts. A gente tinha loja um tempo atrás, também eu montava os aquários na loja, então eu montei vários layouts já. E assim, uma coisa muito importante, quando você for montar um layout, é importante que não encoste rochas e nem troncos que cumpram totalmente a lateral aqui, porque para você limpar depois é muito complicado. E essa questão que eu estou falando não é nem questão de aquapaisagismo, é questão da limpeza do aquário mesmo depois, para você passar uma esponja e tal. É muito complicado se você estiver encostando rochas ou troncos. Então sempre deixa um espacinho, além que seja pequeno, para conseguir passar ali com uma esponja, por exemplo, para limpar os vidros dos aquários. Apesar de que eu tenho um algaíter aqui, algaíter, que é um comedor de algas. Ele está nesse canto aqui, olha, não vai dar para ver agora. Vou tentar puxar um pouquinho para cá. Olha, o algaíter está naquele canto ali. Ele é um comedor de algas e esse peixe é um excelente limpador, realmente. Eu considero ele melhor do que cascudo, do que lábios, do que botias. Eu considero ele melhor na questão da limpeza, que eu quero dizer. Ele limpa muito mais, ele come alga muito, muito mesmo. E assim, ele está pequeno, ele ainda está com uns 8 centímetros, 9 centímetros, ele vai crescer bem mais. Porém, eu estou com ele aqui desde que ele tinha uns 3, 4 centímetros e ele sempre comeu bastante alga. Claro, se eu jogar ração, ele vai preferir pegar ração, mas ele sempre comeu bastante alga, ele come ração também. Mas ele não deixa de limpar o aquário, né? A questão, já agora falando da parte das algas, a questão de algas, como que você faz para diminuir essa quantidade de algas? Luminosidade, tempo, no caso de fotoperíodo, o fotoperíodo que seria o tempo de luz no aquário. Assim, galera, eu gosto de deixar o aquário entre 8 a 10 horas de luz ligada, mais do que isso não, porque senão dá um boom de algas. Menos do que isso, é difícil a planta fazer fotossíntese, porque a luz é importante para as plantas fazerem fotossíntese. Sem luz, a planta não faz fotossíntese, que é um fator primordial. Tanto que na natureza as plantas fazem fotossíntese durante o dia, porque tem a claridade, a luz do sol. Então, no aquário não é diferente, a planta vai fazer fotossíntese a hora que está ligada à luz. Por isso que é importante ter luz ligada no aquário. Eu gosto de deixar de 8 a 10 horas. Nos meus aquários, normalmente eu deixo 10 horas de luz ligada. Só que assim, eu tenho um cuidado um pouco maior com as algas daí, para não ficar dando boom de algas. Outra coisa, o teu aquário está dando muita alga, você está deixando de 8 a 10 horas ligado a luz por dia. Está dando bastante alga mesmo assim, talvez seja excesso de nutrientes. As plantas não estão consumindo todo o nutriente que está sendo liberado na água. Então, está tendo excesso de nutrientes e as algas começam a se alimentar. Então, veja bem a questão dos nutrientes também. Talvez você esteja colocando muito fertilizante e por isso que dá esse boom de algas. Diminua um pouco a frequência de fertilizantes, para não dar tanta alga no teu aquário. Outra coisa importante, em aquários com média demanda já, digamos assim, é bom colocar carbono líquido. O carbono líquido, ele não substitui o CO2. O carbono líquido, a função dele é prevenir algas. Então, se você está dando muita alga no teu aquário, coloca o carbono líquido, ele vai ajudar a prevenir essas algas. Preciso desligar a bomba de volta, mas acho que não está fazendo muito barulho, então vou deixar mais um pouco. O carbono líquido não substitui o CO2, mas ele previne as algas. Então, é bom dosar carbono líquido. No aquário lá de casa, que é um aquário de média demanda, para quase alta demanda já, a gente tem uma luz, uma luminária no aquário, que é uma Nemo Light. A Nemo Light é uma luminária bem forte e se eu não colocar carbono líquido todo dia naquele aquário, mesmo sendo um fotoperíodo de 10 horas, se eu não colocar carbono líquido todo dia, ele dá bastante alga filamentosa. Então, eu tenho que dosar todo dia na faixa de 3 ml de carbono líquido naquele aquário lá de casa. É um nano de 36 litros, se eu não me engano, e eu preciso dosar todo dia 3 ml de carbono líquido. Outra coisa, pessoal, então, falei sobre as algas. Como eu falei, se você está fertilizando o teu aquário, é importante fertilizar o aquário para crescimento mais saudável das plantas. Mas se você está dando muita alga, provavelmente você está colocando fertilizante além do necessário. As plantas não estão consumindo todo o fertilizante, todos os nutrientes e está sobrando muito para algas. Então, questão da algas, vocês já sabem mais ou menos o básico para estar solucionando esse problema. Tem muita gente que está assistindo o canal aqui que sabe muito mais do que eu. Não estou subestimando ninguém, tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Mas eu estou procurando focar mais na galera que está começando agora, que ainda está aprendendo. Então, vamos pelo básico, né? Pessoal, peixes, vários e vários peixes comem algas. Por exemplo, molinésias, os algaiters, lábios, bochas, cascudo. Muita gente se engana com questão do cascudo, porque tem cascudos. Por exemplo, o cascudo, o cascudo abacaxi, ele cresce muito. Então, ele faz mais sujeiro do que ele ajuda na limpeza, para ser bem sincero. É um peixe muito bonito, mas não se engana, ele faz bastante sujeiro. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para passar para vocês aqui. Questão da TPA. Muito importante. Se você não faz TPA no teu aquário plantado e ele não está com bom desenvolvimento nas plantas e está dando bastante algas, faz TPA. Tem aquário, pessoal, que você fazendo TPA uma vez por mês já é suficiente. Tem aquário que se você fizer TPA uma vez por semana é suficiente. Tem aquário que a tua TPA tem que ser a cada três dias. Tem aquário que a tua TPA tem que ser a cada um dia, todo dia fazer TPA, ou dia sim, dia não. No aquário lado de casa, como falei para vocês, ele tem bem mais exigência. No aquário lado de casa, eu faço TPA pelo menos um dia sim, um dia não. Então, se eu lembrar de fazer todo dia TPA, eu faço todo dia, até porque eu pego um potinho para fazer TPA, um aquário pequeno, eu pego um potinho, vou tirando aquela água, colocando num balde, do balde e jogo nas plantas de vaso, plantas que ficam para fora de casa mesmo. Ajuda também porque os nutrientes que contém no aquário, na água do aquário, ajudam muito no desenvolvimento das plantas de vaso. Galera, questão do aquário plantado, o que eu mais tinha para falar para vocês é sobre isso. Ah, muito importante, já ia esquecendo. Outra coisa que é muito importante, realmente, num aquário plantado, é a poda das plantas. Na verdade, é uma das coisas mais importantes, a poda das plantas. Eu vou deixar agora para vocês um vídeo, aqui na tela final, também na descrição, de como eu faço a manutenção desse aquário aqui. Tem um sample aí embaixo, questão da limpeza do sample eu nem vou comentar agora, porque é muito importante também, mas não vou comentar. Mas, no vídeo, que eu vou deixar na tela final, tem como eu faço a manutenção desse aquário. Então, já clica e me segue lá. É isso aí, até o próximo vídeo e fui, pessoal! Tchau! Tchau!